Olá amigos e amigas do meu canal, já estou de volta para trazer mais uma atualização da Enquete Wall da 11ª Roça de A Fazenda 13. Por favor, deixe o like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Elas continuam disputando a permanência no reality show rural da Record. Na sua opinião, quem merece ficar em A Fazenda 13 e se aproximar mais ainda de um milhão e meio de reais? Solange Gomes, Marina Ferrari ou Daiane Melo? E quem você acha que deve dar adeus ao prêmio? Deixe no comentário que eu darei um coraçãozinho para você. Aproveite e me conte de qual cidade você assiste A Fazenda. Vamos então conferir agora mesmo a Enquete Wall que já aponta a eliminada de hoje, pessoal. E quem vai ficar na casa? Em primeiro lugar, continua liderando para permanecer no jogo Solange Gomes com 41,67% dos votos. Na segunda posição, Marina Ferrari com 41,65% dos votos. Já na terceira posição aparece a Daiane Melo com apenas 16,68%, uma diferença enorme. Dessa forma, Marina Ferrari e Solange Gomes estão garantindo a sua permanência em A Fazenda 13. Já a Daiane Melo estará caindo fora hoje, pessoal, de acordo com a vontade do público, tá bom? Você acha que a Daiane Melo realmente merece ir embora? Deixe no comentário, que mais tarde eu volto com a última atualização dessa enquete. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau, tchau.